E a Polícia Militar Rodoviária realiza até às 11 da noite uma ação de fiscalização em quatro rodovias da região de Presidente Prudente, com foco na Assista Tobriã. Segundo o comando da PM, os dados de 2017 apontaram aumento nos acidentes com vítimas fatais e por isso foi preciso intensificar a presença dos policiais para coibir infrações como excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido, falta de uso do cinto de segurança e embriaguez ao volante. Para isso, o efetivo foi aumentado em 80% durante todo o dia de hoje. Entre as ações estavam a abordagem aos motoristas e a utilização do radar móvel para verificar os abusos cometidos.